E aí, minha gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês sobre um assunto muito pedido, muito perguntado a respeito e muito exigido de vocês também, né? Não é tanto que você encontrou esse vídeo aqui, você está aqui agora me assistindo. Hoje eu quero falar para vocês, explicar para vocês o que é a estratégia pico-quantitativa e pico-qualitativa. Então, bora lá! Se você encontrou esse vídeo, provavelmente você está fazendo uma revisão da literatura. E, gente, aqui especificamente eu quero tratar da estratégia pico e pico para revisões integrativas da literatura, tá? Eu falo isso porque a estratégia pico foi originalmente criada para revisões sistemáticas quantitativas, para pico toda maiúscula, ou revisões sistemáticas qualitativas com a pico metade maiúscula e o o minúsculo. Então, ela foi proposta inicialmente lá em 1995 e acredita-se que hoje ela é uma das estratégias mais utilizadas pelos autores de revisões da literatura, muito difundida e muito utilizada. Então, muito obrigada aí para você que criou a nossa estratégia pico, né? Você tem ajudado, parabéns, muitos pesquisadores e produtores de revisões da literatura na produção das suas revisões com uma maior qualidade e rigor científico. Então, ela foi originalmente criada para revisões sistemáticas, gente, mas tem sido muito utilizada também para revisões integrativas e você vai entender o motivo. A estratégia pico é uma das estratégias, né, ou acrônimos utilizados para a delimitação de uma pergunta de revisão e também para a escolha, a definição dos descritores que vão compor a estratégia de busca para a gente buscar os nossos artigos lá nas bases de dados. Ou seja, a gente pode utilizar um desses acrônimos pico ou pico para ajudar a gente a definir melhor qual é a nossa pergunta de revisão e também para selecionar os descritores certos para a gente buscar os artigos para a nossa revisão integrativa. Artigos que respondam exatamente a essa pergunta que a gente definiu. Na revisão integrativa você também não é obrigatório a utilizar um acrônimo, tá? Isso eu quero deixar muito claro aqui, mas é uma opção que você pode utilizar, né, e aumenta um pouquinho o rigor da sua revisão, né, por manter uma transparência, por você utilizar um modelo conceitual alinhado para a definição da sua pergunta e também para te ajudar na seleção dos descritores e palavras-chave. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática como é que vocês fazem essa organização e utilização da estratégia pico para definir a pergunta e os descritores da sua revisão. Então, gente, vamos aí para a tela do meu computador, né, vocês já estão vendo aí o documento Word e aqui eu fiz um quadro apenas para dar uma organizada aqui e apresentar de uma forma mais didática para vocês compreenderem, gente. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo exatamente o acrônimo pico e o significado de cada uma das letras que compõem o acrônimo pico. Então, a gente tem a letra P, que quer dizer população, problema ou paciente, o I significa intervenção ou tratamento que está sendo abordado ali na sua pergunta ou no seu problema, o C se refere ao comparador e o O se refere ao outcome ou desfecho. Então, cada letra da pico tem um significado que você precisa atender, que você precisa alinhar na definição da sua pergunta e na escolha dos seus escritores. Então, bora lá na prática, gente. Para definir a estratégia pico, eu indico que vocês iniciem produzindo uma pergunta, tá? Então, coloca aí uma pergunta no papel, assim, de forma mais informal mesmo, de acordo com o que você está pensando, para daí você pensar na sua estratégia pico e ver se essa pergunta realmente está alinhada com a sua estratégia pico. Eu indico demais que você faça esse movimento, porque começar pela pico pode se tornar um pouco confuso, tá? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta que eu peguei de uma revisão integrativa publicada, numa revista, e essa pergunta é Quais os métodos não farmacológicos utilizados para o alívio da dor em mulheres durante o exame mamográfico? A partir dessa pergunta aqui, a gente vai distribuir juntos aqui os elementos da pergunta em cada letra da pico, tá? Para vocês irem entendendo qual é a intenção da pico. Então, deixando aqui nesse quadro, cada letra com a sua respectiva linha, nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar o que da minha pergunta se refere à população, ao paciente ou problema. Com mais frequência, o peda-pico se refere a um paciente, tá, gente? Então, aqui nessa pergunta, quando eu olho para ela, eu vejo que os pacientes ou a população que eu estou querendo pesquisar a respeito são as mulheres que realizam o exame mamográfico, são as mulheres justamente durante o exame mamográfico. Então, eu posso pegar esse trecho aqui e colocar aqui, mulheres durante o exame mamográfico, tá? Essa seria a minha população. A intervenção ou tratamento, né, o que está sendo inserido para a minha população que eu quero avaliar a respeito, seria justamente os métodos não farmacológicos. Então, eu copio aqui, coloco aqui, tá? Métodos não farmacológicos e seria a intervenção. Gente, muitas vezes essa intervenção, ela não está clara, ela não se trata de um tratamento, né, de um remédio, de uma medicação que você está colocando. Ela pode ser uma intervenção educativa, ela pode ser algum outro aspecto que você está inserindo, né, ou está inserindo naquela população que você quer avaliar o inserimento desse aspecto naquela determinada população. Então, muitas vezes a gente coloca aqui uma intervenção que não é exatamente uma intervenção, né, um tratamento, mas que pode se adequar para a estratégia PICO que é delimitada, certo? Porque, como eu falei para vocês, a PICO foi criada exatamente para revisões sistemáticas, né, com um delineamento mais quantitativo, né, que tem o intuito de avaliar eficácia, efetividade, de tratamentos e intervenções em determinadas populações com uma pergunta muito bem delimitada. Então, a gente tem que pensar aqui nessa adaptação, digamos assim, né, nessa particularidade que a gente está fazendo, tá, ao delimitar a nossa pergunta para revisão integrativa a partir da estratégia PICO. Pensando nisso que eu acabei de falar para vocês, certo? Isso é importante. Aqui a gente tem o comparador. E, gente, considerando isso que eu acabei de dizer para vocês sobre a revisão sistemática integrativa, maioria das vezes aqui não haverá um comparador na sua revisão integrativa e não há problema algum você colocar que não há ou não se aplica para a sua revisão integrativa. Então, você não vai comparar os métodos não farmacológicos com alguma medicação farmacológica que é utilizada, certo? Esse não seria o intuito. E aqui, por último, a gente tem o outcome ou desfecho, tá? É como se fosse o resultado esperado daquela intervenção, o resultado esperado, né, que você está esperando encontrar, exatamente. Então, qual é o desfecho que você espera alcançar dessa intervenção que você delimitou? Então, como aqui é os métodos não farmacológicos, o desfecho que a gente espera é que esses métodos não farmacológicos ocasionem o alívio da dor nessas mulheres. Então, o desfecho seria justamente o alívio da dor. Então, gente, esse daqui é um exemplo que eu trago para vocês, tá? Esse exemplo, digamos que isso não é um formato padrão, certo? Isso pode ser flexível, essa estratégia pica a depender da sua pergunta. Tudo depende da pergunta que você está levantando, a forma de distribuir esses itens. E agora, gente, vamos para a parte mais divertida, a parte que eu mais gosto particularmente. Sim, me chamem de doida, que é justamente a seleção dos nossos descritores para a gente conseguir compor a estratégia de busca que a gente vai aplicar nas bases de dados. Ou, pelo menos, uma estratégia de busca inicial para a gente conseguir depois, né, dar uma qualificada nela, acrescentando outras palavras-chave, outros sinônimos nessa estratégia de busca. Então, o intuito aqui vai ser buscar exatamente o descritor indexado, padronizado, respectivo para cada um desses elementos da estratégia pico, certo? Então, é isso que a gente tem que buscar. A gente precisa ir no site do DEX ou do MESH, tá? Se você não sabe o que são esses sites, eu vou deixar linkado alguns vídeos aqui na descrição do vídeo que podem te ajudar a compreender melhor o que são descritores de ciências da saúde, o que são os médicos subject headings. Então, é importante aqui a gente buscar por esses descritores oficiais, digamos assim, para a gente colocar aqui nessa terceira coluna. Então, eu já estou aqui com o descritores em ciências da saúde aberto. Vocês sabem que eu gosto de utilizar o DEX pelo portal da BVS. Eu acho muito mais prático do que aquela outra tela verde do DEX, tá, gente? Mas você pode usar a tela verde também. É só uma particularidade que eu gosto, certo? Então, vamos lá. Aqui, na nossa população, a gente tem mulheres durante o exame mamográfico. Beleza. Aqui, gente, a gente poderia colocar o quê? Poderíamos colocar mulher ou mulheres, certo? Não teria problema. Mas vocês concordam comigo que isso ficaria muito geral, muito aberto? Poderiam vir mulheres que não estão durante o exame mamográfico? E outra coisa, e durante o exame mamográfico não tem como ter outra população que não seja mulheres. Então, se a gente colocar mulheres, pode vir uma literatura muito ampla, né? Querendo o alívio da dor de diversos aspectos nas mulheres. Mas se a gente buscar por um descritor que fale do exame mamográfico, aí a gente vai estar direcionando melhor a nossa busca exatamente para aquelas mulheres que realizam o exame mamográfico, né? Afinal, o exame mamográfico, ele é direcionado para essas mulheres na maioria dos casos, é claro. Então, aqui, a gente vai pegar justamente o descritor que se refere à mamografia. E olha só, ao buscar aqui por mamografia, ele me dá exatamente o descritor principal, mamografia aqui, exame radiográfico das mamas. Então, eu vou pegar mamografia e vou colocar aqui como um descritor principal, tá, gente? Então, esse é o descritor principal relacionado à mamografia. E aí, aqui embaixo, a gente tem uns sinônimos da mamografia, né? São outros termos relacionados, são outras palavras que também se referem à mamografia. Porque assim, gente, quando a gente vai construir a nossa estratégia de busca para buscar os artigos, a gente precisa selecionar o descritor principal, mas o ideal é que a gente também selecione outros sinônimos, outras palavras relacionadas àquele descritor principal, que podem se referir àquele descritor principal. Então, muitas vezes, a mamografia pode não ser utilizada no artigo. Muitas vezes, o artigo pode vir e falar em tomossíntese digital da mama. Nunca ouvi isso escrito de forma oficial. Mas, pode ter artigos que tratem desse assunto colocando esse termo. Então, você também precisa incluir outras palavras, outros termos que podem se referir à mamografia para aí você ampliar a sua busca e conseguir realmente recuperar a maior quantidade de artigos que estão tratando da mamografia. Então, o movimento ideal seria a gente incluir também os sinônimos, certo? E incluir outras palavras que você achar pertinente. Então, esses aqui de baixo são os sinônimos do descritor principal, que é mamografia, certo? Então, vamos para o próximo. O próximo é métodos não farmacológicos. Eu simplesmente vou copiar aqui métodos não farmacológicos e vou colar aqui. Então, ao pesquisar por isso, ele não vai me dar nada. Então, vamos lá. Não farmacológicos. Aí, a gente começa a testar, tá, gente? Por isso que eu gosto desse site do BVS. Porque a gente vai colocando, ele vai dando abaixo para a gente as opções possíveis para aquilo. Por exemplo, talvez esses métodos não farmacológicos poderiam ser intervenções não farmacológicas. Vamos lá. Ao buscar intervenções não farmacológicas, ele me dá como descritor principal modelos de assistência à saúde. Então, e aqui, ó, nos sinônimos, eles colocam uma intervenção, intervenções não farmacológicas. Então, o ideal seria eu colocar modelos de assistência à saúde, e aí você precisa ver o conceito direitinho para ver se isso se adequa exatamente ao que você está propondo, tá? Eu estou achando o modelo de assistência à saúde um pouco amplo para essa busca que a gente está definindo. Pensando nisso, que talvez seja um pouco amplo, tá, gente? A gente conseguiria definir melhor isso, buscando os artigos na base de dados e vendo o que aparece para ver se é aquilo mesmo que a gente quer. Então, botei modelo de assistência à saúde. Eu também vou colocar este sinônimo aqui, certo? Que se refere às intervenções não farmacológicas. E eu também vou colocar essa palavra-chave aqui, métodos não farmacológicos. Você pode fazer esse movimento, gente. A gente conhece muita literatura que trata, né, o materiais educativos, que fala exatamente de métodos não farmacológicos. Então, você pode utilizar essa palavra-chave para aplicar na sua busca, na sua estratégia de busca. Então, eu vou colocar esses três, descritores, palavras, termos, para a gente buscar os artigos aqui. Comparador não há, então aqui fica em branco. E out com desfecho, né, seria o alívio da dor. Então, vamos lá. Deixa eu colocar alívio da dor para ver se tem. Alívio da dor. Unidade de serviço de alívio da dor. Unidades fica muito amplo. Clínica de dor. Não seria isso exatamente. E aí, vocês veem o conceito de vocês, tá, gente? Vocês estão definindo. Deixa eu ver. Apenas dor. Pronto. Eu acredito que o descritor principal seria exatamente dor. E aí, nos artigos, a gente buscaria aqueles que tratam exatamente do alívio dessa dor. Então, a gente pode colocar dor. E pode colocar o sinônimo sofrimento físico, né, que é o sinônimo do descritor principal dor, certo? E aí, você pode colocar também alívio da dor como outra palavra, tá? Para ficar bem alinhado com o que você definiu aqui. E ficar bem direcionado para aquilo que realmente você está querendo buscar nos artigos. Então, minha gente, agora que a gente vai para o pulo do gado para a construção da estratégia de busca, né? Que muitas vezes a pessoa até chegou aqui e não entende por que eu fiz isso, né? A maioria das pessoas ficou perdidas. Beleza, a gente selecionou dos escritores, selecionamos as palavras-chave, buscamos em outros artigos, no título, no resumo deles, outras palavras-chave que a gente poderia acrescentar aqui nesse quadro. E aí, qual é a questão? Gente, a questão é a seguinte. Agora a gente vai começar a construção da estratégia de busca. E para construir ela, a gente vai utilizar os operadores boleanos, o end, o or ou o endnot. Se você não entende o que é, vou deixar também na descrição do vídeo um vídeo onde eu explico exatamente o uso de cada um desses operadores boleanos. Então, como é que a gente vai encaixar esses operadores boleanos aqui, tá? Primeira coisa, não vou indicar que vocês utilizem o endnot. Busque não utilizar o endnot na estratégia de busca, tá? De preferência ou num primeiro movimento. Se a sua pergunta for bem assim, pá, tem que ter o endnot mesmo, então tudo bem. Mas na maioria dos casos, não é o mais frequente, não é o que a gente vê. A gente utiliza mais o end e o or, certo? Então, vamos lá. Vocês vão utilizar o operador boleano or, que significa ou, entre os escritores de um mesmo elemento da estratégia pico. Então, entre os escritores, palavras-chave, termos da população, você vai colocar o operador boleano or. Você vai colocar or aqui, or aqui, or aqui, or aqui e or aqui. E pronto. Pronto, não tem outro embaixo, então não bota or depois. Então, olha, aqui você coloca o or, certo? Aqui, novamente, entre os escritores, palavras-chave, termos de um mesmo elemento pico, a gente coloca or, e aqui também, or, or e or. E aí, entre os escritores que representam os diferentes elementos da pico, a gente vai colocar o operador boleano end. Então, o que acontece? Entre os escritores que representam a população e os escritores que representam a intervenção, a gente coloca o operador boleano end, tá? O E, né? Em inglês. Entre os escritores, deixa eu escrever aqui abaixo, entre os escritores que representam a intervenção e os escritores que apresentam o alt, como você vai colocar o end? E aí, minha gente, aqui embaixo, a gente coloca a nossa... A gente já começa a montar a nossa estratégia de busca nas barras de dados a partir da estratégia pico, né? A gente pega esses primeiros elementos da população, coloca aqui, e aí, ó, a gente faz justamente esse encaixe. Or, or, or. E aí, vai vir o operador boleano end aqui, tá? Fecha esses termos aqui entre parênteses, pra ficar bem delimitado. Coloca o end aqui, abre parênteses, coloca os próximos termos aqui, tá? Então, modelo de atenção à saúde, or, intervenção farmacológica, or, métodos farmacológicos. Bota o end, e aí, coloca os demais descritores aqui, certo? Sofrimento e suicídio, or, alívio da dor. Aqui não tem or, porque não tem mais descritores à frente. Então, minha gente, aqui a gente tem uma estratégia de busca montada, pensando exatamente nessa pergunta e baseada na estratégia pico, tá? E aí, só um detalhe, minha gente. Lembra que eu já coloquei aqui várias vezes em outros vídeos aqui no canal sobre busca de artigos nas barras de dados, certo? Em descritores, que é formado por termos compostos, né? Que tem mais de uma palavra, a gente vai colocar esse descritor entre aspas, tá? Então, fecha tudo aqui entre aspas, pra não dar erro na sua estratégia de busca. Então, minha gente, esse é o pico quantitativo, tá? Agora, eu quero tratar rapidamente com vocês sobre o pico qualitativo. Há alguns atores que falam que a pico quantitativa, ela tem a tendência de recuperar mais artigos e evidências de cunho quantitativo mesmo. Então, nós temos também a pico numa perspectiva mais qualitativa para a nossa revisão integrativa. A pico seria população, o i seria o fenômeno de interesse e o co seria o contexto. Então, bora aqui para a tela do meu computador. Eu separei aqui da mesma forma uma pergunta. Então, diferentemente da estratégia quantitativa, na qualitativa a gente realmente utiliza todos os elementos da revisão integrativa, tá? Então, vamos lá, gente. Mesma coisa o p, tá? Mesma coisa da pico quantitativa. A gente precisa colocar a nossa população que a gente está pesquisando a respeito. Então, eu defini aqui a seguinte pergunta. Qual o papel dos enfermeiros na atenção primária em relação às orientações que devem ser passadas sobre aleitamento materno às mães primíparas, tá? Então, vamos lá. A população que eu estou pesquisando aqui são exatamente os enfermeiros. É sobre os enfermeiros que eu quero verificar esse fenômeno que eu estou investigando. Então, são nos enfermeiros que eu estou querendo fazer algum levantamento, certo? Depois, a gente tem o fenômeno de interesse, né? Então, é exatamente aquilo que a gente está analisando a respeito e que a gente quer levantar nos artigos científicos. Aqui, no caso, a gente quer justamente verificar qual é o papel do enfermeiro, né? Sobre as orientações que devem ser passadas sobre aleitamento materno. Então, aqui eu vou colocar orientações a aleitamento materno às mães primíparas, certo? Esse daqui seria o fenômeno de interesse. E aí, o contexto. O contexto que a gente está se referindo, o contexto que essa população está inserida, que esse fenômeno está ocorrendo, é justamente aqui, ó, na atenção primária. Então, é esse o contexto que está se tratando nessa pergunta. Então, esse contexto pode ser nacional, pode ser contexto internacional também, contexto dos hospitais, contexto em alguma unidade hospitalar. Então, é o contexto que a população está inserida e que o fenômeno está acontecendo. A partir disso, gente, a gente faz a definição dos nossos descritores. Então, para enfermeiros, eu vou colocar aqui, por exemplo, enfermagem. Posso colocar o descritor enfermagem aqui, que ele é o descritor principal. Se eu encontrar outros descritores, né? Porque aqui, por exemplo, ele tem enfermeiro, tem enfermeira, enfermeiro e enfermeira. Então, você pode ir reunindo esses diferentes descritores principais para você acrescentar aqui no seu quadro de descritores, tá? Você pode fazer essa exploração por descritores, essa caça aos descritores de fato. Depois disso, a gente vai para as orientações sobre aleitamento materno. Então, gente, novamente, a gente tem a opção de pegar aqui o descritor aleitamento materno. A gente tem a opção de pegar aqui mães primíparas. Mas, se a gente pegar mães primíparas, pode vir orientações de vários sentidos direcionadas às mães primíparas. Vocês concordam comigo? A mesma coisa do pico quantitativo. Então, o ideal aqui, né? O mais alinhado seria realmente a gente buscar o descritor a respeito do aleitamento materno. porque é exatamente sobre isso que a gente quer saber, né? Quais são essas orientações sobre aleitamento materno. E aí, quando a gente for ver nos artigos científicos, a gente vai observar se essas orientações estão dadas, sendo dadas ou não, para as mães primíparas. Se não forem mães primíparas, a gente não pegaria essas orientações. E aí, poderia entrar como um critério de exclusão dos artigos lá na sua metodologia da sua revisão integrativa, tá? Então, nem tudo a gente consegue afunilar, definir somente pela estratégia de busca. Alguns aspectos a gente pode deixar em aberto para daí colocar como critério de inclusão ou exclusão. Então, aqui a gente tem o descritor principal aleitamento materno e tem os vários sinônimos que a gente pode selecionar e colocar aqui no quadro também, tá? Esse daqui é o descritor principal aleitamento materno. E aí, a gente tem o contexto, a gente dá atenção primária que a gente vem, coloca aqui, atenção primária e a gente vê que o descritor principal é a atenção primária à saúde. Então, a gente coloca aqui o descritor principal, atenção primária à saúde. E aí, a gente faz o exercício de construir a nossa estratégia de busca. Aí, a gente coloca enfermagem, end, aleitamento materno, end, atenção primária à saúde. Então, essa é uma estratégia de busca composta apenas pelos descritores principais que eu encontrei no DEX, né? E aí, você pode optar de ir acrescentando mais sinônimos. Gente, o intuito é esse, tá? Quanto mais artigos... Assim, quanto mais você acrescenta sinônimos, outros termos, outras palavras, mais qualificada fica a sua busca, mais sensível fica a sua busca que você está rodando nas bases de dados. Maiores são as chances de você encontrar mais artigos para você analisar e incluir na sua revisão. Porque, lembre, o intuito de toda a revisão da literatura é realmente selecionar o maior número possível de artigos que tratem sobre aquela temática. O intuito é realmente abraçar toda a produção existente sobre aquele seu tema para você conseguir analisar e responder a sua pergunta norteadora, tá? Para daí você não estar enviesando, você não estar pendendo, assim, recortando, né? Apenas um número de produções e desconsiderando outro número de produções. Então, você tem essas opções, tem artigos publicados que só usam a estratégia com descritores, tem artigos publicados que acrescentam sinônimos, outros termos, né? Em revisões sistemáticas, a gente precisa fazer uma busca super ampla. Então, a gente acrescenta vários termos, todos os sinônimos possíveis. Então, tenham isso em mente ao definir a estratégia de busca de vocês, tá? Lembrando, gente, a estratégia de busca é vocês que definem os descritores, os sinônimos, as palavras-chave, é vocês que definem a pergunta, é vocês que definem a melhor forma de escrevê-la, né? Para você conseguir levantar os seus artigos científicos, para ficar claro, né? Para o leitor, o que é que você está delimitando. Para você conseguir alinhar muito bem o que você vai levantar nos artigos e também escrever durante os seus resultados. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Coloca aqui embaixo para mim, se tiver ficado alguma dúvida, né? ou se você tem alguma contribuição a fazer a esse vídeo. Aproveita também, já dá o gostei nele, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e muito obrigada por assistir. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho